Nesse vídeo eu vou te dar três dicas para fazer o fly do jeito certo e ter os melhores resultados. Bora! Meu nome é Diogo Wicke e se você é novo aqui na FitNerds, no nosso canal a gente quer passar conteúdo sobre saúde e treinamento de um jeito bem didático e direto. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal ativando o sininho. Vamos lá para a primeira dica. A primeira dica vai ser em relação à regulagem aqui do aparelho. Um erro muito comum é deixar esses braços aqui muito abertos. Isso vai ser especialmente um problema se você já tem a postura um pouquinho mais arredondada aqui para frente, com os ombros já projetados. Você não vai ter muita amplitude aqui, os seus tendões vão alongar demais e colocar carga nessa posição pode ser perigoso. Tá bom? Então olha só o que acontece. Se eu for tentar pegar aqui o aparelho na hora de fechar, não é muito legal para a minha estrutura aqui. Eu até coloquei bem para trás. Então a gente vai colocar numa amplitude que a gente vai conseguir ter controle. Tá? E em relação ao assento, eu vou sempre procurar deixar as minhas mãos ao fazer o exercício na altura do peitoral, não na altura dos ombros. Tá vendo que eu estou bem com os braços bem altos aqui? Então eu vou ter que subir o banco para os meus braços ficarem relativamente mais baixos. Vou testar aqui. Beleza? Peguei aqui, peguei aqui. Aí ok. E aí digamos que você está colocando bastante carga aqui e vai ser difícil você já começar nessa posição. O que eu recomendo então? Ou você tem algum amigo que pode te ajudar, ou você primeiro tira um lado, traz aqui para o meio, pega o outro. Repara que eu já rodei o meu tronco, então eu não vou estar numa amplitude tão grande aqui do ombro. E aí eu trago aqui para o meio para então iniciar o exercício. Beleza? A segunda dica vai ser sobre a execução correta mesmo. Como que a gente vai ficar com a postura e a posição dos ombros. Quando a gente for fazer esse exercício aqui, vou sempre pensar em projetar o meu externo, que é esse osso aqui do meio do peito, mas para fora e para cima. Então vou dar essa estufada aqui mesmo. Estou aqui com os pesos, com as mãos. Prenda a respiração aqui. Quando eu for começar a fechar, então eu inspirei, prendi, soltei o ar. Inspira, prende, solta o ar. Outro erro muito comum a fazer esse exercício é a posição dos ombros. Se eles não estiverem muito estáveis, às vezes algumas pessoas acabam arredondando demais, projetando eles aqui para frente, descolando as costas também e encolhendo aqui na frente, fazendo esse arredondamento. Isso pode ter algum problema dependendo do caso. Tem algumas pessoas que fazem isso a vida inteira e acaba não acontecendo nada, mas se você estiver em um grupo de risco e isso daí for um problema para você, pode ser isso que está condicionando esse seu desconforto que você pode ter no ombro. Então a gente sempre vai procurar fazer o quê? Manter os ombros longe das orelhas aqui, contrair e focar bem na musculatura do peitoral e do deltóide anterior, que são as musculaturas alvo aqui desse exercício. E lembrando de manter esse alinhamento das mãos em relação ao peitoral, tá bom? Antes de falar da terceira dica, se você está curtindo esse vídeo, se lembra de clicar em gostei aqui embaixo. Assim você ajuda outras pessoas que querem aprender sobre treinamento a terem acesso a esse vídeo, porque o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal e ele recomenda esse vídeo aqui para essas pessoas. Vamos lá, terceira dica então. A terceira dica é uma particular que eu gosto bastante de fazer, que é executar esse exercício unilateral. O que vai ser difícil aqui é que você vai ficar um pouquinho instável, então se você tiver o banco aqui para você se segurar e manter esse seu posicionamento, porque seu tronco vai tender a rodar. Por que eu gosto de fazer esse exercício aqui dessa forma? Repara que o meu braço, se eu estivesse fazendo com os dois, ele pararia aqui, né? Porque ele vai trombar aqui em cima. Só que se eu faço esse exercício unilateralmente, eu consigo ter uma amplitude maior em um ângulo que fazendo bilateral eu não alcançaria. Ou seja, eu consigo trabalhar meu músculo em uma angulação diferente, complementando assim o trabalho dos outros exercícios que eu estou fazendo. Tá bom? Fica a dica aí. Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que agora você tenha aprendido a fazer o fly do jeito certo. Se você curtiu, se lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E lá na descrição você vai ver informações bem legais sobre o curso online e o meu contato para ter o seu crédito montado por mim na consultoria. Eu vou ficando por aqui e valeu!